O mês de abril já é nacionalmente conhecido como o Abril Indígena. É um momento de visibilizar nossas culturas, nossas tradições, o nosso modo de vida. Mas é um momento também muito oportuno para denunciar o ataque aos nossos direitos, aos nossos territórios, aos retrocessos e às nossas lutas. No mês de abril, a tendência é sempre criar e reforçar estereótipos sobre os povos indígenas. Nos tratando como os índios do passado e invisibilizando cada vez mais a realidade atual. Nós, pertencentes a 305 povos que falamos 274 línguas diferentes, somos a raiz mais profunda da formação desse país. E ainda assim, temos que lutar todos os dias pelo direito de existir. Seja você também o apoiador da causa indígena. Legenda por Sônia Ruberti